Boa noite a todos e todas. É um prazer a gente iniciar aqui hoje, agradecendo desde já em nome da Amatra o professor Cássio. Vamos agora iniciar a quarta e última aula do nosso mini curso de História da Arte e Literatura, já com um sentimento de saudade antecipada, como descreveu a doutora Valéria muito bem ao início da nossa conversa hoje, mas sabendo que saímos desse curso muito mais enriquecidos, não é, professor? A gente está encantado mesmo com suas aulas e com esse conhecimento que o senhor gentilmente está nos transmitindo. O professor Claudinei Cássio de Resende é cientista político, professor de História da Arte, realizou pós-doutorado em História Moderna e doutorado em Ciências Sociais, com tese sobre o filósofo Lucati. Atualmente é professor de História da Arte em cursos regulares de pós-graduação, na PUC São Paulo, e oferece cursos de História Social da Arte no Museu da Imagem e do Som da Secretaria de Estado de Cultura de São Paulo. O tema da aula de hoje é Fausto de Goethe, uma tragédia do desenvolvimento. Eu também convido todos e todas a se inscreverem no nosso canal, Amatra6, no YouTube, e também a seguir o nosso Instagram, Amatra6, será muito bom que vocês possam acompanhar aí o trabalho que está sendo realizado pela Amatra e também essa nova linha de alguns estudos na área cultural, que tem nos enriquecido muito. Então, sem mais atrasos, para que a gente possa ouvi-lo, o professor lhe passa a palavra e agradeço mais uma vez pela sua presença aqui. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Eu agradeço imensamente. Eu fico, inclusive, emocionado com palavras tão generosas. Não sei se eu mereço tudo isso, mas, por favor, eu fico muito emocionado. Vocês são muito generosos e eu agradeço muito. Eu também vou sentir muita saudade de todos e de todas aqui nessas noites nossas, às terças, sempre comentando aqui sobre literatura e pintura, sobre arte, sobre cultura e que nos trouxe aqui momentos de alegria acima de tudo. Então, eu tenho só a agradecer a todos e a todas vocês e, especialmente, a Amatra como instituição e a doutora Laura como presidenta da Amatra e todo mundo, claro, que está aqui sempre, sempre com sorrisos e me recebendo com carinho. Hoje, nós falaremos um pouquinho sobre Fausto. Eu acho que é um grande desfecho para esses nossos pequenos encontros às terças-feiras, porque eu quis fazer uma caminhada, vamos dizer assim, com temas monográficos. É difícil eu dar um curso assim com temas monográficos. Geralmente, eu faço um tema contínuo ao longo de um semestre ou ao longo de algum curso rápido em museus, mas, dessa vez, eu pensei em temas, ainda que eles tenham ligação entre si, mas temas monográficos com essa ideia de que possamos sempre ter um começo e meio e fim em cada aula. Elas funcionam autonomamente, claro que sempre é um acumulado, mas elas conseguem funcionar autonomamente. E hoje, nós falaremos um pouquinho sobre Fausto. O Fausto do Guto, mas eu quero falar um pouco sobre Fausto enquanto o surgimento do mito. Falávamos há poucos instantes com o doutor Pedro, que estava lendo o Ion Watt, eu vou comentar um pouquinho, ele também dizia sobre a leitura de Marshall Berman, então ele acertou em cheio. Eu não posso dizer que foi acidental, porque o homem culto como ele sabia, graças ao tema, que essa seria a minha base referencial. Mas acertou em cheio, porque eu acho que essas são as duas grandes obras, claro, tem algumas outras, mas essas são as duas grandes obras que eu recomendaria logo de saída para pensarmos esse nosso desafio de entendermos o Fausto. Um grande mito, eu diria, porque quando nós falamos sobre Fausto, do Fausto histórico, Fausto que existiu de verdade, ou possivelmente tenha existido de verdade, a todas as outras representações literárias do Fausto, a gente fala de um mito que é um mito moderno, a gente chama de mito ou de lenda, mas mito no sentido mesmo de ele funciona como um mito. O mito geralmente funciona como um valor moral para um grupo, ele funciona como um mito moderno de longo espectro, ele tem uma função histórica concreta, ela funciona socialmente. E então, já que o nosso grande tema é o Fausto do Groot, quando nós falamos desta obra do Fausto, então a gente está dizendo sobre uma obra que é uma obra de uma vida inteira, uma obra escrita por mais de 60 anos. Claro que tem momentos de interrupções, mas se pensarmos todo o caminho da trajetória fáustica do Groot, então nós estamos tratando de uma obra de uma vida inteira, e eu acho que são esses dois impulsos iniciais que nós temos que poderão balizar essa primeira reflexão nossa. Então, Fausto como um grande mito histórico de longo espectro, um mito moderno, e Fausto como uma obra de uma vida inteira. Gosto muito da obra de Marcos Vinícius Mazari, que é um professor aqui de uma das melhores qualidades intelectuais, né, que a gente tem aqui na nossa Universidade de São Paulo, uma das maiores riquezas que nós temos, né, um homem como ele, um homem, assim, culto e generoso, inclusive. Ele tem uma obra que se chama Dupla Noite das Filhas, e eu vou comentar um pouquinho sobre essa obra, mas ele tem uma pergunta inicial que eu gosto, que ela funciona muito bem para ilustrar a importância desse mito. Ele teria ali naquela obra se perguntado o seguinte, olha, será que existiu na literatura ocidental algum outro personagem que tenha ocupado tanto tempo e com tanta intensidade a imaginação de algum romancista ou dramaturgo como Fausto tenha ocupado, né, e ele vai dizer, olha, eu acho que não. Eu acho que ninguém se ocupou tanto de um único personagem se não o próprio Goethe para falar do Fausto. E aí, referenciando ao já mencionado historiador da literatura, o britânico Ian Watt, ele, nos mitos do individualismo moderno, eu já cheguei até em um momento ou outro a comentar sobre isso, que é uma obra importante para a gente como história da literatura, ele se propôs a identificar os quatro mitos modernos, mais persistentes, ele, claro, ele poderia chegar em tantos outros mitos, até milhares, eu poderia dizer, mas ele quis se concentrar em quatro grandes mitos, e esses mitos foram Fausto, Dom Quixote, Dom Juan e Robinson Crusoe. Cheguei a falar um pouquinho sobre isso lá na obra, na última aula, quando falávamos um pouquinho da obra de Cervantes, né, mas o que nos interessa aqui é que nesses quatro mitos modernos, ainda que o Dom Quixote seja ali, tenha a sua importância de ser a primeira grande, o primeiro grande romance da desilusão, quando a gente comparou um pouquinho sobre humor, tragédia, e o pensamento da complexidade do mundo, né, mas nesses quatro mitos, o Fausto tem um destaque especial, porque ele é o único que talvez tenha existido mesmo como um personagem real, né, uma figura histórica de verdade. O Fausto histórico, ainda que a gente não tenha dados muito precisos sobre o Fausto histórico, talvez tenha sido um médico que viveu ali aproximadamente, isso é só aproximadamente, isso é o mais próximo que nós temos com a história, entre 1470, ou 80, mas dizem mais 1470, e a década de 1540. Ele tem morrido no começo da década, é o que nós acreditamos como mais provável, dadas as referências que vão aparecer, e eu vou citá-las aqui. Mas, o nome do doutor Fausto, muito provavelmente, alguns documentos ali estão dando o nome de Giorgius, alguns outros estão chamando de Johan, o equivalente a João, Johan, em alemão, e provavelmente era Johan Giorgius, e Faustus, por que Faustus? Faustus é um aposto latino, que significa feliz, e o aposto é uma coisa muito comum no Renascimento, a gente vê com tantos, Rodovico Mouro, Carlos Vafávio, e assim por diante, todos eles acabam tendo um aposto, o Michelangelo, eu gostava muito do aposto do Michelangelo, Michelangelo, o divino, ele achava que ele era divino, que ele era grandioso, tanto que Pietro Aretino manda uma carta para ele dizendo, olha, se você é divino, eu também não sou de aqua, divino, eu não sei de divino, fazendo um trocadilho, com isso que ele é o inimigo mortal dele, ele odiava o Michelangelo, e é o pai do jornalismo, um dia eu vou contar essa história, para a gente não sair do nosso tema, vocês vão gostar muito. Mas como muitos outros cientistas e médicos lá do século XVI, como é o caso, por exemplo, de Paracelsus, que a gente tem informações muito precisas, a gente sabe que ele foi um grande reformulador da medicina moderna, da química, talvez o Fausto também tenha se empenhado esforços, o doutor Faustus de verdade, não o Fausto da literatura ainda, para a conquista daquilo que nós chamamos de pansofia, ou um saber universal. Para notar aqui um detalhe interessante, é que Paracelsus morreu acreditando que ele tinha descoberto, que ele tinha criado o elixir da vida, um composto químico universal ali que resolveria todos os males. é uma medicação que cura tudo, é como aquela pílula que depois se mostrou em rodo, a pílula do câncer, o câncer é um nome, uma denominação genérica para uma série de doenças que a medicina trata separadamente e com razão, e aí alguém criou a pílula do câncer, mas como assim uma pílula que na verdade funciona como um elixir da vida? Paracelsus acreditou nisso, e a gente tem muitas informações sobre a vida de Paracelsus, por exemplo, inclusive dia de nascimento e de morte, mas isso não acontece com Fausto. E qual é a razão disso não acontecer com Fausto é uma das coisas que eu me pergunto, e é uma resposta possível que eu chego quando eu faço essa pergunta, é o fato de que o doutor Faustus teve uma vida desqualificada, teve um estatuto desqualificado, ou seja, aí ele foi atribuído um certo estatuto de charlatão, então ele é mais do que um médico antes de ser isso, o que mais qualifica doutor Fausto, isso talvez por um elemento moral, religioso, ou até autenticamente factual, é que ele é um médico charlatão, e daí surge dessa ideia de charlatanice, surge aí talvez a ideia de que doutor Fausto tenha sido um necromante, alguém que falava com os mortos, e claro, por conta disso, teria vendido a alma ao diabo, eu penso em quão grandioso é, na cultura popular, a reflexão sobre vender a alma ao diabo, eu costumo brincar com alunos quando vou falar sobre esses mitos, como ele tem um alcance muito grande, quando eu era menino, e a gente assistia, eu, meu irmão, Xuxa, a gente assistia o programa da Xuxa, ela adorava menudo, e aí surgiam lendas populares em escola, falavam assim, a doutora vai se lembrar talvez dessa, não sei se será muito de São Paulo isso, mas a Xuxa vendeu a alma ao diabo, alguém teria dito isso alguma certa vez, roda o disco da Xuxa ao contrário que você descobre, e a gente ficava em certo pavor, por gostar de uma figura que teria vendido a alma ao diabo, que na verdade, claro que isso é uma grande invencionice, uma grande brincadeira que alguém fez com a imagem de uma figura extremamente popular e amada, que era a figura da Xuxa, mas o que isso revela para mim é o fato de que na vida popular esse mito alcança um espectro tão grande de vender a alma ao diabo, que por mais que tivesse acontecido já, já existisse essa ideia de mito de vender a alma ao diabo anterior à ideia do Fausto, é essa, a ideia Faustica que comove muito mais e torna o mito muito mais profundo na história humana, na história geral, e eu acho que aí sim mostra o alcance de uma reflexão dessa mesmo na cultura popular mesmo, talvez em piadas ou paródias, mas isso se apresenta, como também é um mito de tão longo espectro que vai de Thomas Mann às situações que passam, extrapolam da Alemanha, chegam, por exemplo, Bulgakov, na Rússia, escrevendo uma nova versão sobre o mito Faustico que se transforma na música do Rolling Stones, que também vai até um Chapolin colorado, por exemplo, Chihim Chihion tem um episódio do Chapolin colorado que fala um pouquinho sobre Fausto e é um doutor que queria tirar 30 anos e descobrir ali o elixir da vida, então é uma coisa que alcança um aspecto gigantesco, né? Mas como era comum na época do doutor Fausto, o doutor Fausto verdadeiro, o doutor que talvez foi atribuído a ele a ideia de que ele vendeu a alma ao diabo, os alquimistas estavam testando todas as possibilidades possíveis, testando todos os elementos químicos possíveis, como esses elementos químicos poderiam interagir com o organismo vivo. Eu acho que essa grande experimentação científica, mas que também tem um aspecto sobrenatural, ou talvez tenha um aspecto mágico, místico, que também fez parte da história da ciência inegavelmente, e é talvez ali que a coisa vai se desenvolver, né? Mas o Fausto talvez teria sido um desses alquimistas, pela busca do conhecimento universal, pela ideia de panosofia, e na obra do Goethe, isso vai ficar bem evidente. Para isso, o doutor Fausto realizou todos os cursos universitários que ele podia, segundo algumas fontes, ele teria cursado a Universidade de Heidelberg, segundo outras fontes, isso é mais importante ainda, ele teria cursado a Universidade da Cracóvia, isso diz muita coisa porque a Universidade da Cracóvia era muito famosa no século XVI porque oferecia cursos de magia, você formava em que? Na minha graduação em magia, parece uma grande piada, mas essas coisas realmente aconteciam, e tudo que a gente sabe é que o Fausto se envereda pela Europa, o doutor verdadeiro, não cheguei no mito ainda como ele vai se transformar na literatura, o doutor verdadeiro se envereda pela Europa, prevendo o futuro de vários príncipes, de vários notáveis, né? E quando ele vai fazer isso, isso vai ser chamado de um charlatanismo, por quê? Ele acabava por prever isso por meio da astrologia, o que não era completamente visto como pseudociência ou anticiência, né? O zodíaco da vida de Eugênio mostra bastante isso pra gente, como que a astronomia e a astrologia funcionavam como ciência mesmo, a astrologia era a técnica da previsão meteorológica, não existia meteorologia, existia a astrologia pra uma situação como essa. Giovanni Pico de la Mirandola, que foi o grande discípulo do Fitino, e depois até acho que avança em relação a Fitino, e tem coisas bem distintas de Fitino, tinha amizade com Girolamo, Savonarola, que é o padre que coloca abaixo os médicos, mas o Giovanni, e essa é a grande contradição, o Giovanni Pico de la Mirandola estava com os médicos por uma maior parte do tempo, ele acabou morrendo em 1494, talvez ele tenha sido o primeiro pensador a colocar à prova esse conhecimento empírico da previsão astrológica, uma coisa que não era incomum nessa época, essa previsão da vida astrológica, tanto é assim que Nostradamus, no século XVI, um rapaz muito erudito, eu diria, estudou medicina e alquimia, que isso que foi, acho que deu um estatuto um pouco ruim ao Nostradamus, não foi nem os trabalhos de evidências astrológicas, mas o fato de que ele tentava unir a farmacologia com a medicina, hoje, a farmacologia não funciona sem a medicina e vice-versa, mas naquela altura não coisas discrepantes, né? Mas o primeiro trabalho de Nostradamus, nesse sentido de previsão astrológica, é de 1550, ou seja, era uma coisa que era comum, isso tudo mostra pra gente que a astrologia funcionava, ou tentava, funcionar como saber científico, o que era uma tentativa de dar um significado cósmico às nossas vidas cotidianas. Alguma vez, fazendo reflexão dessa natureza, eu perguntei, puxa, olha como é que eles parecem ingênuos, né? É bom que cada vez mais a gente vai achando os tempos remotos ingênuos, significa que nós, enquanto gênero humano, estamos acumulando conhecimento. Carl Steggen falava que talvez possamos pensar numa quarta dimensão quanto gênero humano daqui a alguns séculos, e as pessoas olharem pra nós com um olhar de até piedade, como a gente olha pra quem acreditava que a Terra era plana, por exemplo, há milênios de anos atrás. No entanto, hoje nós temos pessoas que ainda acreditam na astrologia ou balizam suas vidas na astrologia e na Terra plana, né? Talvez seja a grande contradição dos nossos tempos. Mas foi assim que algumas lendas começaram a se formar em torno do doutor Fausto, do doutor verdadeiro, e todas elas estavam vinculadas à ideia de magia. Felipe Melanchthon, que foi o pastor protestante luterano, o mais famoso, o líder mais importante da Alemanha depois do Lutero na ideologia literana, ele vai dizer o seguinte, olha, Fausto fez uma série de conferências em 1539, é isso que ele vai dizer, ou seja, a gente sabe que ele está vivo em 1539, e ele estava iludindo muita gente. Ele também vai dizer o seguinte, ele teve uma morte sobrenatural, durante a morte dele alguns seres se acostaram do corpo como se fossem demônios ou o próprio diabo e ter levado o corpo dele, ou seja, ele sofreu uma morte sobrenatural, e é isso que um religioso diz, esse elemento popular é muito importante para surgir ali o estatuto de lenda, o estatuto de mito fáustico, documentos mais raros vão dizer que nós temos um Fausto circulando por várias regiões da Europa em 1507 e que em Kreuznach, grande cidade onde o Martins escreve grande parte dos seus estudos dos anos 40, em Kreuznach ele abusava dos seus alunos, abusava no sentido de acumular saberes deles, não dar créditos, então ele acabou sendo, acabou fugindo dali em 1507. Alguns outros documentos vão mostrar que o bispo de Bamberg em 1520 pagou 10 moedas de ouro para Fausto prevê o futuro dele, coisa que também teria feito o cavaleiro imperial Franz von Zickengen, o Franz von Zickengen pagou e moeda ele se arruína, ele não dá certo a previsão e isso foi uma situação catastrófica para o cavaleiro imperial. E vai contribuir com essa lenda um outro fator, talvez esse seja o mais importante para que exista a lenda de Fausto, foi que Lutero continuou a história da morte violenta de um tal doutor Fausto e aí vem o ponto fundamental de todas as lendas fausticas, cansado de não obter grandes resultados científicos, por frustração, ele não consegue botar para fora aquele saber científico, ele teria realizado um pacto demoníaco para obter então a pansofia, o saber universal e esse pacto foi assinado com o próprio sangue do Fausto e isso remete claro à ideia de São Mateus que São Mateus vai narrar a tentação de Cristo no deserto, só que nesse caso o Fausto tem uma postura diferente da de Cristo. Talvez tenha surgido dessa referência literária, dessa referência bíblica e exegética esse mito, essa lenda faustica. A história desse médico que busca um saber universal então é trazido, tornado tradicional até chegar à imagem do Goethe. Goethe, quando ele começa a escrever sobre isso, muito antes dele, ele já tem todo um mito em funcionamento, então ele não é o primeiro, talvez é o mais complexo, mas não o primeiro. Então, embora não tivesse existido uma biografia em vida como tem a de Paracelsus, a primeira aparição literária faustica aconteceu em 1587, ou seja, um pouquinho depois da morte dele, e foi escrita por um editor protestante de nome Johann Spies. Então, em 1587, na Feira do Livro de Frankfurt, Johann Spies escreve uma história que ele está dizendo não ser uma história ficcional, ele está escrevendo uma literatura realística, uma literatura de não ficção, tal como se pensava ou se conhecia naquela altura, naquela época. E a obra tinha 227 páginas e tinha um prefácio do próprio Johann Spies, mas ele diz, olha, a autoria dessa obra é anônima, eu só reproduzo o mito como existe, sou apenas o compilador dessa história, mas vou escrever, claro, um prefácio explicativo. O nome da obra era bastante grande. Como eram as obras do Renascimento? Eu costumo dizer que a obra do Renascimento conta, você nunca é enganado por o título de uma obra do Renascimento. quando eu vou até uma livraria e eu vejo o nome de uma obra, qualquer que seja, e ela tem um nome curto ou bastante para chamar a nossa atenção, mas do que se trata? A gente tem que pegar, ler, folhear para poder saber do que se trata. Não é assim com as obras do Renascimento, a gente sabe do que se trata, qual o caminhar da obra, onde vai dar e qual é a conclusão do autor. Para você ter uma ideia, o nome dessa obra do Fausto, do Johann Spie, se chama História do Dr. Fausto, do Dr. Johann Fausto, amplamente falado, feiticeiro e necromante, como que ele se vendeu ao diabo por um período fixado, claro, as estranhas aventuras que ele viveu nesse meio tempo, alguns atos de magia que ele praticou, até o momento em que finalmente ele recebe a sua merecida paga. Extraída na maior parte dos seus escritos expostos, fãs recolhidos e impressos para servirem como horrível precedente, abominável exemplo, sincera advertência a todas as pessoas presunçosas, curiosas e ímprias. Esse é o nome da obra, por favor, com 400 caracteres. E depois ainda tinha detalhe no título ainda, parte, parte, ípsis literis, da epístola de São Tiago, e aí, Johann Spies, Frankfurt, 1587. Ou seja, era um tratado inteiro só no título, claro, que era comum àquela altura, não é uma peculiaridade do Fausto. Mas esse Fausto de Spies teve enorme impacto no público. As pessoas temiam uma situação como essa, as pessoas ficavam horrorizadas, e o fato desse impacto popular enquanto literatura pode ser comprovado com a ideia que a gente tem sobre as 17 edições só nos dois primeiros anos. Então, de 1587 a 1589, a gente tem 17 edições alemãs de Fausto. Depois, claro, teve tradução muito pouco depois para o italiano, para o inglês e para o espanhol. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o nosso Fausto de Goethe, mas eu queria trazer antes algumas coisas, como a chegada de um Fausto anterior ao Goethe no mundo da literatura. E, nesse caso, talvez eu possa me referir ao mundo britânico, antes mesmo, do mundo alemão. Esse Fausto britânico é o Fausto... Espera um pouquinho o pessoal que saiu aqui a minha tela. Pois bem. Esse Fausto britânico é... Não sei se ficou aqui, não, o meu não está preto, não, agora voltou. Tinha ficado todo escuro a nossa reunião, perdão. o nosso... Está funcionando, né, o nosso Fausto que eu trago para vocês é o Fausto também de Christopher Marlowe, porque é o Fausto que antecede o nosso Fausto do Goethe, né? Bom, nessa obra do Marlon, assim como também na obra do Johann Spies, a figura do diabo vai aparecer com o seguinte nome, Mephistófeles. algumas pessoas vão tentar atribuir esse nome a uma etimologia hebraica e vai dizer assim, olha, esse Fausto, esse Mephistófeles significa aquele que se afasta da luz, é aquele que foge da natureza de Deus, mas essa é uma atribuição bastante duvidosa, é difícil a gente dizer que Mephistófeles signifique isso, um espírito maligno mesmo. Além dessa ideia, tem uma outra coisa que persiste. Ah, Cássia, não tenho tela de apresentação hoje, hoje eu estou falando só sobre literatura. É que a minha imagem havia sido, ela tinha apagado aqui para mim tudo, aí eu fiquei meio sem saber se estava funcionando. Agora voltou. Por isso. Ah, Fred, imagem? Ah, eu digo a imagem do personagem, quando eu digo uma imagem fáustica, esse mito lendário popular, esse imaginário fáustico, talvez você tenha me referido a imagem nesse sentido. Pois bem, então, além de aparecer o Mephistófeles, também vão aparecer alguns personagens que vão se repetir, como o Wagner, que é o assistente de Fausto. E nessa obra, ela está dividida do Johannes Pies, antes de a gente chegar aqui no Marlowe, em três partes. É um momento em que o Fausto se forma em medicina, ele se forma o médico, depois, diante daquelas frustrações, ele sela um pacto de sangue por 24 anos, lembre-se, é um tempo determinado, é 24 anos. E depois, claro, ele faz um caminho pelo inferno e pelo paraíso. Olha que coisa incrível. Ele faz um caminho, tal como o Dante, mas ele faz um caminho justamente para mostrar que ele tem que se arrepender de ser charlatão no final da vida e vai ter uma morte horrorosa, uma morte metafísica, para além das realidades físicas. E o corpo dele vai ficar ali, a alma vai ser levada, é uma coisa muito assustadora. Bom, já dizia, a obra queria se passar por um relato anônimo do histórico Fausto, um cara que existiu de verdade, mas é muito inverossímil para que a gente possa acreditar que ele tenha existido dessa forma. Mas ela tem um mérito importante, essa obra do Spitz. É um editor protestante que quer aterrorizar as pessoas, ela tem uma função, por isso que eu digo que ela é um mito. Todo mito tem uma função de querer trazer para a gente um valor moral. E, nesse caso, ela tem essa função. Esse valor moral que ela quer trazer é se afaste da necromancia, se afaste de coisas do mal, se afaste de ambientes contra a igreja reformada, por exemplo. Mas ela tem, para a gente, enquanto historiadores da literatura, ela tem uma importância muito destacada porque ela acaba seguindo, ela acaba sentindo a primeira, a primeira grande tradição, ela inaugura, a primeira grande tradição literária fundamentada na ideia de pacto demoníaco. Então, é aqui que nasce essa ideia aqui, como eu dizia antes, sobre pactos demoníacos. E teve uma repercussão muito rápido na Alemanha, até o ponto que, em 1599, ou seja, 12 anos depois da feira do Frankfurt, que inaugura essa obra, ela foi exposta e adaptada pela primeira vez a um teatro para o George Rudolf Wiedemann. E a lenda, embora tivesse ficado muito forte na Alemanha, ela ganhou espaço, como eu estava dizendo, com uma obra, inclusive, de Johann Spies, uma obra que chega no mundo inglês, de Johann Spies, eu perdão, do Christopher Marlowe, uma obra que, então, chega no mundo inglês e é publicada como teatro, é publicada como drama em 1592. O Christopher Marlowe, que eu acabei de mostrar aqui o livro, do Marlowe, pela editora Edra, maravilhosa, essa editora, que tem grandes, grandes obras dessa época, a obra do Christopher Marlowe é, assim, muito diferente da obra do Goethe. O Christopher Marlowe, ele viveu muito pouco, ele morreu muito jovem e ele era contemporâneo de Shakespeare. Inclusive, e é uma curiosidade, Shakespeare e Christopher Marlowe nasceram no mesmo ano e tem uma outra curiosidade entre eles também. O Christopher Marlowe era filho de um sapateiro e o Shakespeare era filho de um louveiro, eles são da classe trabalhadora mesmo. Mas o Marlowe atingiu uma fama muito antes do Shakespeare. Essa ideia de um sistema de versos brancos é uma novidade que o Christopher Marlowe coloca no teatro elizabetano. Para quem não sabe versos brancos, não são aqueles rimados, são aqueles versos sem rima. Ele queria fazer isso para dar um tom mais natural ao teatro. Porque se você tem um teatro com rima, ele pode ter uma beleza métrica, estética, superior. Mas quando você tem um teatro que ele não tem rima e as falas, ainda que tenha um sistema métrico, mas ele não tem rima, dá um arco mais coloquial e, portanto, aproxima muito mais a uma realidade, a uma verossimilhança para quem assiste a peça. Então, eu acho que essa é uma inovação que o Christopher Marlowe coloca para a gente. E tem uma situação que é contada que o Christopher Marlowe morreu, até que ponto a gente sabe sobre isso é muito pouco, mas morreu que levou uma facada no peito, num bar, numa coisa assim muito dramática em 1593, portanto, muito novo. E o Christopher Marlowe é o cara que traduz o vídeo para o inglês, a maior tradução até hoje do vídeo das metamorfoses é do Christopher Marlowe. Mas essa obra do Christopher Marlowe que se chama A Trágica História do Dr. Fausto teve a primeira edição em 1592, mas existe registro de apresentação dramática em teatro em 1589. Ou seja, em dois anos depois que Johann Spitz escreve isso, a lenda toma grande proporção porque chega na Inglaterra. O que é muito interessante nessa obra em relação à obra do Goethe é o fato de que a aparição do demônio na obra do Christopher Marlowe é muito mais assustadora do que na obra do Goethe, também pelo fato de que o Goethe não teria querido dar esse significado de pacto fáustico como terror, mas como algo mais profundo. O Marlowe quis criar uma peça de terror. Talvez como a gente liga a TV para assistir um filme de terror ou vai ao cinema para assistir um filme de terror, ele criou uma peça de teatro de terror. E aí aparecem diversos elementos demonológicos que não existem na obra do Goethe, mas que são a tônica da peça do Christopher Marlowe. O procedimento de invocação demoníaca mesmo, a ideia de vender a alma para o diabo, que eles chamam de Goestia, que consiste em escrever o nome de Cristo ao contrário e fazer uma representação do Zodíaco e invocar os demônios em latim. Nossa, isso era para aterrorizar qualquer pessoa do século XVI para ela ficar arrepiada e assustada demais. Por isso que a gente brinca, gira o disco. Eu nunca acusei a Xuxa disso, por favor, disso eu não posso ser acusado. Gira o disco da Xuxa, ao contrário, ou seja, é a ideia da Goécia, é a ideia de você criar ali um elemento de chamar as coisas ao contrário, dar um sentido contrário ao sentido correto do mundo, portanto, a ideia demoníaca da cena fáustica. Bom, apesar dessa obra do Christopher Marlowe ser bastante conhecida, o Goethe acabou não conhecendo essa obra. Quando o Fausto escreve, o Goethe escreve Fausto, ele ainda não conhece, ele ainda não conhece essa obra do Christopher Marlowe. Mas é a vida do Goethe, diferente de outros tantos escritores que estava mencionando, é muito mais bem documentado, ele está muito mais próximo da gente, além do que ele tem uma enorme autobiografia, poesia, em verdade, olha o tamanho da autobiografia dele, então, aqui já fica patente muita coisa do que eu vou dizer aqui, e é nesse momento que a gente fica sabendo, na leitura dessa biografia, dessa autobiografia do Goethe, que ele só leu a peça do Christopher Marlowe em 1818, então, e numa tradução alemã, então, essa posição do Goethe, que é a que eu quero contar hoje para vocês, é muito original, então, o Goethe é muito original para compor esse Fausto, também, a gente vai entender logo no começo do Fausto, do Goethe, da biografia dele, que Fausto vai acompanhar a vida inteira dele, por isso que eu inaugurei aqui a nossa aula de hoje, dizendo o seguinte, e reafirmo, se existe uma obra de uma vida inteira, essa obra é a obra de Fausto, do Goethe, levando em consideração que o Goethe nasceu em 1749, e começa a escrever a primeira edição de Fausto em 1770, por ali, e finaliza a última, num ano de véspera da morte dele, em 1831, a gente tem ali 60 anos escrevendo Fausto, o Goethe viveu 82 anos, então, respondendo lá ao Mazari, concordando com ele, por favor, nenhum outro personagem ocupou tanto tempo um autor como Fausto ocupou a vida de Goethe, embora o Goethe tenha começado a escrever só na década de 1770, o próprio personagem Fausto já fazia a cabeça dele muito tempo antes, porque na autobiografia dele, a gente fica sabendo que no Natal de 1753, quando ele tinha apenas 4 anos de idade, ele acaba ganhando um teatro de marionetes da avó dele e ele vai interpretar, a avó dele vai interpretar para ele ali nesse teatro de marionetes naquele Natal de quando ele tem 4 anos de idade apenas, é a primeira grande lembrança que ele tem da infância, da primeira infância a obra do Fausto, o grande mito de um médico que vende, que vende a necromante e vende a alma ao diabo. Então, veja qual a importância do Fausto para o Goethe. Então, quando o Goethe escreve a primeira versão de Fausto, isso provavelmente é 1772, ela ficou conhecida como Urfaust em alemão, é como se fosse o proto-Fausto, pré-Fausto, a gente traduziu aqui no Brasil, ficou conhecido como Fausto Zero. Então, quando ele escreve esse Fausto Zero, claro que ele está recorrendo a um assunto que já fazia parte da lenda alemã, que é a ideia de venda de alma ao diabo, e já tinha sido apresentada em forma dramática no mundo alemão por outros tantos, do qual aqui eu posso listar a obra de Lessing, que foi a mais importante para o Goethe, que foi uma obra de 1759. A época que Goethe começa a escrever o Fausto Zero é conhecida na nossa literatura alemã, nossa querida literatura alemã, como Sturm und Drang, Tempestade e Ímpeto, que é um movimento do pré-romantismo alemão, que talvez a obra mais famosa também seja do Goethe, que é o Werther. Tem uma frase do Lukács, A Teoria do Romance, que resume muito bem a importância do Goethe, a importância do movimento. Ele diz assim, olha, a alma no Sturm und Drang, Tempestade e Ímpeto. Ele fala, olha, a alma do herói no Sturm und Drang é muito mais ampla e mais vasta do que os destinos que a vida são capazes de oferecer. O que isso significa? Que essa figura, esse herói, voltando àquilo que a gente pensou sobre tragédia e tal, esse herói do Sturm und Drang é um herói infeliz porque ele vive no mundo interno, na vida romântica dele, algo muito maior que a vida prática não oferece para ele. o Werther mesmo é esse herói que acaba se matando porque ele está impossibilitado de representar esse herói positivo. O Goethe foi tão importante no mundo alemão, no mundo romântico, principalmente, que o próprio Lukács, de Alma e as Formas, acaba dizendo o seguinte, olha, a forma mais correta de falar sobre os primeiros românticos é justamente mostrar o impacto que o Goethe teve na vida de cada um deles, detalhadamente. Você quer entender o romantismo? Veja o que o Goethe significa na vida de cada um. Olha a importância do Goethe. Mas voltando a falar do Fausto e do Fausto Zero, já do Goethe, que foi provavelmente escrito ali entre 1770 e 1774, vale lembrar que o Goethe não publicou essa obra, a obra Fausto Zero. Goethe não publica essa edição de Fausto Zero. A gente tem acesso a essa obra diante de um fragmento que só foi recuperado em 1887, ou seja, mais de 100 anos depois, pelo historiador Eric Schmidt. E isso aconteceu porque, como era costume em várias obras que não entrariam no círculo teatral, o Goethe pegou o seu escrito e leu o texto dramático para um grupo de amigos, poetas e tal, em Frankfurt, e foi nessa ocasião que uma amiga do Goethe, chamada Louise von Gushhausen, vai transcrever, essa aqui que eu adorei, vai transcrever esse Ulf Fausto que vai acabar porque o Goethe destrói essa obra e que vai chegar na versão que a gente tem hoje. Essa transcrição tem erros ortográficos, ou seja, não tem grandes preocupações filológicas e também, claro, é uma transcrição imprecisa, provavelmente censurada pelo decoro dela, a Louise, coisas que ela não quis escrever ou que ela achou indecoroso demais para copiar. Mas a diferença entre esse Fausto 0 e esse Fausto 1 do Goethe é que o doutor Fausto não é um velho que precisa rejuvenescer, mas é um jovem doutor de uns 30 anos e por isso não tem aquela grande cena na cozinha da feiticeira para quem conhece o Fausto, eu vou contar um pouquinho do Fausto e a gente vai entender quando entrar no Fausto 1. Também não existe a cena do pacto, o pacto demoníaco ou a cena da aposta, porque talvez isso já fizesse tão parte da lenda alemã que não foi preciso dizer que isso já teria acontecido. A cena, a obra começa direto com o Fausto e Mephistófeles. E a peça tem momentos com versos brancos, versos métricos e às vezes até prosa para ele intensificar esse drama da cena. E claro, ainda que a lenda do Fausto naquela altura já representasse um dos mitos mais persistentes na Alemanha, a obra do Goethe é totalmente original. Ela não é uma representação do Fausto tal como a gente conhecia nas outras. E qual que é a questão da originalidade? É que o Fausto coloca, o Goethe coloca no seu Fausto coisas da vivência prática dele mesmo, da vida pessoal ou da vida alemã daquele momento. E essa inspiração pessoal, talvez mais forte, esteja em torno da Gretchen, personagem Margret ou Margarida, como foi traduzida. Gretchen em alemão seria uma tradução, um diminutivo de Margret. O historiador da literatura, o Otto Maria Carpoh, ele vai dizer que o tom pessoal do Goethe, aquele que empreende na figura de Gretchen, diz respeito ao amor que o Fausto tinha de juventude, que é uma garota que foi abandonada pelo próprio Goethe. E essa garota era filha de um pastor e o Goethe não queria ter a vida simples lá na Alsácia com a filha de um pastor, ele era um cara metropolitano, e por isso ele abandona a namorada e ela sim vai à ruína, à morte. Então, é uma grande tragédia. E aí ele transfere esse elemento no Fausto 1, que também vai existir do abandono da Gretchen. Mas a questão da pessoalidade da obra do Goethe é muito mais profundo e muito mais passional do que essa referência que o Carpo traz para a gente. Porque em Frankfurt, em 1772, aconteceu algo que foi extremamente marcante no povo mesmo, algo que foi que marcou aquela sociedade, que foi uma tragédia e diz respeito a uma mulher também chamada Gretchen, ou melhor, Suzana Margrethe Brandt, e aconteceu no dia 14 de janeiro de 1772. Uma mulher de 25 anos que matou o próprio filho durante o parto porque ela tinha sido abandonada pelo marido. E essa cena vai se repetir na obra do Goethe justamente dessa mesmíssima forma. Acontece que no interrogatório, no julgamento da Margrethe, dessa de verdade, que vai levar ela à condenação, condenação da pena capital mesmo, decapitação, ela vai dizer o seguinte, olha, eu matei meu filho por sugestão do demônio, foi por isso que eu matei. É uma coisa, então, que vai casar com a história fáustica. Mas, claro, que ela matou porque, não por sugestão do demônio, mas por demônio, no caso, é o marido que abandona, o pai da criança, não exatamente o marido, mas que abandona a mulher naquela situação. E se essa situação marcou a vida do Groot, está evidente no Fausto Zero e também no Fausto I, que é de 1808, uma outra situação similar, também vai ser muito importante na vida do nosso poeta e talvez essa seja a mais importante que a primeira. Nesse caso, essa outra situação é de 1783, que é 11 anos depois da Margaret, com uma mulher chamada Ana Catarina Rohn, que tinha assassinado também o filho recém-nascido. É um caso muito similar. E o Groot vai fazer parte de um julgamento naquela condição de membro do Conselho Secreto de Weimar, que era como que os juristas poderiam se posicionar de modo neutro para que não pudesse sofrer nenhuma retaliação. Então, eles serão um Conselho Secreto e ele tem que dar um parecer por escrito sobre a sentença de Ana. E o parecer final dele, que ele respalda e que é o parecer final de toda a comissão que vai levar ela à morte, é morte por decapitação. E isso parece muito contraditório quando a gente pensa que o Groot quer salvar a Gretchen, ele mesmo, do seu personagem, e ele leva uma mulher à decapitação. O que o próprio Groot diz para a gente é que naquela altura nenhuma das alternativas ali eram melhores do que essa. Ou seja, ela poderia ser morta por expiação. Quem conhece aqui o Vigiar e Punir do Michel Foucault vai se lembrar que a primeira coisa que abre, a abertura do livro é uma cena bizarra, extrema, de tortura, de expiação de Damien, que é um cara que tem que sofrer todos os males em vida para expurgar os seus pecados, para não ir para o inferno, coisa parecida. Então, eu acho que uma decapitação é uma morte mais humana, a melhor alternativa possível. Mas se como jurista o Goethe não pode salvar ou se esquivar dessa sentença de Ana, agora como poeta ele expressa essa tragédia sublime de Gretchen. E aí que entra essa figura de Gretchen. Então, a primeira parte de Fausto, Fausto I, é completamente subjetiva, passional, pessoal, e teve a edição dos anos 70, que é essa por Fausto, e é a edição de 1808. Mas o Fausto II é totalmente diferente, não é nada subjetivo, não é nada pessoal, tudo é menos apaixonado, e ele mesmo diz isso, porque o Goethe quer dar para o herói Fausto um desfecho sobre uma concepção elevada de mundo. Ele mesmo, numa conversação com o Eckerman, ele vai dizer isso quando ele está finalizando o Fausto II, ele fala, olha, aqui o fundamento dessa obra é absolutamente outro, né? Por isso que eu quero contar um pouquinho para vocês nessa próxima uma hora, porque uma hora para falar o que era o Fausto, peço desculpas, mas eu quero contar um pouquinho para vocês sobre as narrativas da obra do Fausto e aí sim, nessas narrativas, tentar dar uma visão muito particular sobre o Fausto como tragédia do desenvolvimento. Claro que aqui eu estou utilizando a obra de Marshall Berman, tudo que é sólido, desmancha no ar. É uma frase do Marx, vocês conhecem a frase famosa no Manifesto? Eu costumo dizer que o Marshall Berman coloca um tom extremamente pessoal na obra dele e em todos os escritos dele parece que a gente está conversando com alguém muito próximo, com um amigo quando a gente lê o Marshall Berman, né? E claro que o cinema não é diferente no tudo que é sólido, desmancha no ar. Inclusive, ele narra a trajetória trágica do filho dele que morreu ao cinco anos. Ele não conta como, mas a gente sabe que a esposa teve algum problema psiquiátrico, coisa do tipo, e pulou com a criança do quarto andar, se não me falo na memória, e a criança morreu, era uma criança de cinco anos e tal. E isso teve um impacto enorme porque era a época que o Marshall Berman estava escrevendo e dedica, portanto, ao filho, essa obra tudo que é sólido, desmancha no ar. Infelizmente, o Marshall Berman também morreu recentemente, 2013 e agora, ele era até jovem, 62 anos, se não me falha a memória. Mas tudo que é sólido, desmancha no ar, é um livro sobre a aventura da modernidade. E nos interessa, nesse livro, o capítulo primeiro, que é Fausto, a tragédia do desenvolvimento. Então vamos entender a narrativa do Fausto, do Goethe, para a gente ver essa posição sobre desenvolvimento trágico. O Fausto I começa com dois prólogos. é que nós temos o Fausto I. Tem uso dessa edição aqui maravilhosa da tradução da Diene Clabin-Segal, que tem comentários e apresentações do próprio Marcos Vinícius Mazzari, que eu estava falando agora, diante daquela indagação dele. Mas o primeiro prólogo do Fausto I é o prólogo no teatro. Ele só tem a função de afastar o espectador do ambiente real e transportar esse espectador para o ambiente da fantasia, para o ambiente de teatro. Esse afastamento é a ideia do Goethe de tentar se libertar das concepções formais entre céu, inferno, mundo grego e operar a partir daí num universo criativo mítico próprio. Próprio dele, né? E o segundo prólogo, que é o prólogo no céu, é uma referência ao livro de Jó, o encontro entre Deus e Satanás. Conta a história bíblica que Satanás encontra Yavé, Deus, dizendo que vai andar a esmo sobre a terra, vai andar a esmo na terra. E nessa ocasião, Yavé aponta para Jó e fala, olha, está vendo aquele meu servo, o Jó? Na terra não existe ninguém como ele, não existe outro dele ali. Ou seja, se você, aquele cara, você não consegue ralo, né? Porque ele é o homem mais fiel a Deus, né? E esse prólogo vai contar essa história, vai servir para que também haja essa aposta, Yavé, Satanás, ou Deus e Mephistófeles. Ele diz assim, o homem mais incorruptível da terra, quem é o homem mais incorruptível da terra? Fausto. Ele não pode ser vencido por Mephistófeles. Ele pode ser tentado pelo demônio, mas ele não vai sucumbir, né? No caso, vender a alma para o diabo é sucumbir ao demônio. Por isso que o mito fáustico de Lessing, que é de 1759, é um mito muito iluminista, tem uma aposta, mas ao mesmo tempo tem uma indagação, né? Para a gente pensar, quem vence a aposta? Deus ou o diabo? Deus ou Mephistófeles, né? Se a gente pensar que Fausto é um ser incorruptível, ao se vender a alma ao diabo, ele acabou se corrompendo, mas a pergunta que o Lessing vai dizer é, tudo bem, ele sucumbiu ao conhecimento, ao conhecimento, à pansofia, ao saber universal, mas o conhecimento não é a maior dádiva dada por Deus à humanidade? Olha o pensamento da razão iluminista, né? Mas se sim, então, fiquem abertos quem vence a aposta, que, portanto, talvez seja uma aposta sem vencedores, né? Já na versão do Goethe, talvez também fiquem abertos quem tenha vencido a aposta, embora eu ache que quem vence a aposta é Mephistófeles. O Mazari deixa em aberto, mas a versão do Goethe, talvez, o que é mais importante não é nem quem vence a aposta, mas a dinâmica é inteiramente nova que o Goethe quer pôr no mundo e que o Bergman diz ser o sujeito e o objeto da transformação não são apenas herói, antagonista e protagonista, mas é o mundo inteiro. A ideia fáustica é colocar em processo, em desenvolvimento o mundo inteiro. Por isso que o Marshall Berman vai fazer uma análise de Fausto como tragédia do desenvolvimento e, para isso, ele acredita que Fausto, o protagonista, vai passar por três metamorfoses. Primeira, do sonhador, a segunda, do amador, no sentido de amar, e, por último, a metamorfose do fomentador, que é quando ele se consuma, enfim, a tragédia fáustica, que não é na primeira parte, é na segunda. A gente começa a ler o Fausto 1, espera o tempo todo que esteja consumado o ato trágico da finalização do que resulta a venda da alma e isso nunca vai acontecer. No Fausto 1 isso não acontece. Talvez esse seja a grande ansiedade que nos espera quando a gente lê o Fausto 1. Mas quando a gente começa com o Fausto, quando se abrem as cortinas do primeiro ato, do primeira parte do Fausto, a gente conhece o doutor Fausto e ele está enclausurado no gabinete de estudos, ele vai dizer a si mesmo que ele é ah, sou um conhecedor das leis, da filosofia, da medicina, tal. Então, todos os Faustos, o Fausto 0 e o Fausto 1 também começam assim. A medicina, eu estudei a exaustão, a filosofia, a medicina, a jurisprudência, infelizmente também até a teologia, tal, e tudo isso continua a fazer dele um pobre ignorante. Mas por que um pobre ignorante se ele tem todos esses conhecimentos? A busca não é pelo saber universal, tá? Mas essas conquistas são conquistas da vida interior. E eu acho que esse é o ponto. Ele não coloca para o gênero humano, ele não carrega para o gênero humano essas conquistas. Essa é a razão de Fausto querer se matar e por isso ele toma nas suas mãos um veneno, um cálice com veneno e vai dizer, olha, a vida não vale mais a pena, né? E o fato é que ele é um ensimesmado, ele vive para si próprio, não joga para o conjunto humano social as conquistas do mundo interior, que não são conquistas da humanidade. Então, ele busca a filosofia, o conhecimento universal, mas ele nunca pode atingir esse conteúdo. É por isso que Fausto se entrega, ele diz assim, eu me entreguei totalmente à magia e mesmo assim não logrei vitória. E por magia a gente entende aquela tradição que a gente falava sobre alquimia, ciência e tal. Os poderes mentais de Fausto são assim, brutais, grandiosos, né? Mas se não sair da cabeça de Fausto, vão sempre existir somente na cabeça de Fausto como uma prisão. Daí, a referência do elemento prisão enclausurado, cabeça de Fausto, ambiente fechado de teatro, né? É preciso externar aquilo, é preciso expressar aquilo pra fora. Mas como? Fausto não sabe. Fausto tem o interesse de que a alma, pense no estorno muito grande que ele disse agora há pouco, a alma dele é grande demais pro mundo pequeno demais que ele tem pra viver. e claro, por isso, tal como o Werther, ele vai se matar. Mas aqui vai ter uma ruptura com o Werther, porque antes de beber o cálice de veneno, bem na hora que ele vai beber, um sino estrondoso toca na janela do quarto, escuro ali onde ele está, estremece completamente a sua arquitetura e cai no chão o veneno e ele é salvo, né? Fausto é salvo pelo sino e aí ele olha pela janela e é domingo de Páscoa, olhar pela janela faz ele refletir sobre a infância quando pra ele tudo é movido pelos sonhos, os sonhos mais idílicos, os sonhos mais esperançosos, essa é a razão do Berman dizer que a partir desse momento Fausto é chamado à vida e vai passar pela primeira metamorfose. a metamorfose do sonhador. O que salva Fausto não é Deus, o que salva Fausto não é a Páscoa em si, o renascimento em Cristo, mas aquela memória sonhadora da infância, os versos 769 e 770 vão dizer literalmente isso, olha, minha infância me traz a vida. E quando ele é chamado a viver esses sonhos, o próprio Fausto desce para aquela procissão enorme de domingo de Páscoa que está acontecendo. E mesmo tendo ficado tanto tempo enclausurado, mesmo ficando ali extremamente velho, tantos anos ali, as pessoas começam a reconhecer o doutor Fausto. Ele desfruta ainda de ser popular, todo mundo conhece, poxa, o doutor Fausto, né? E é nessa caminhada que a gente fica sabendo o motivo dele ser, dele estar enclausurado, jurado. Porque o Fausto era médico, mas também era filho de um médico. E esse doutor Fausto, pai dele, vanguardista demais, experimentou coisas demais, arriscava demais, em nome da ciência, talvez ele tivesse matado mais pessoas do que salvado pessoas. Ele tinha convicção, o Fausto, de que ele teria matado mais, trazido mais transtorno para o gênero humano do que levado pessoas à cura. Daí ele fala, só me resta me enclausurar no gabinete de estudos e só sair dali quando eu adquiri o conhecimento universal à pansofia. E aí a gente fica sabendo disso, ele vai voltar para o gabinete de estudos dele, ele vai voltar para aquele momento. Só que um cachorro preto, pequeno, cachorrinho preto, vai seguir Fausto, e o Fausto meio que adota esse cachorro nesse meio do caminho, leva esse cachorro para o gabinete de estudos, e é aqui, então, que a peça se transforma, porque aqui a gente vai ser apresentado a alguns personagens mais fundamentais. Além do Fausto, agora vai aparecer na sequência a Margarida, ou Gretchen, o Pequeno Mundo, e claro, Mephistófeles, e esses dois últimos personagens, como diz o Berman, são os que operam uma transformação maior no mundo de Fausto, e portanto no mundo todo. A certa altura, então, quando Fausto está escrevendo os primeiros versos dele na Bíblia, num princípio era o verbo, talvez ali o Fausto seja um tradutor da Bíblia, não dá para a gente ter certeza, o cachorro se transforma. Rapidamente, aquele cãozinho ali sofre uma mutação e aparece enorme, como um grande gênio demoníaco. É Mephistófeles. Quando o Fausto pergunta o nome, mas, nossa, quem é você? O Mephistófeles se apresenta. Eu sou o espírito que tudo nega, e tudo que existe merece perecer miseravelmente. É isso que diz o Mephistófeles. eu tive a sorte de ver o Antônio Abujamra no teatro, aqui na Paulista, interpretando o Mephistófeles. Foi uma das cenas mais incríveis que eu já vi no teatro. E vi o último ano, agora um pouquinho, 2019, um pouquinho antes da pandemia. Por sorte, fui ver uma adaptação no teatro da USP, de Mephistófeles também, mas de Marlowe. Fiquei muito emocionado naquela ocasião. Mas é nesse diálogo entre Mephistófeles e Fausto que Mephistófeles vai dizer olha, eu sou o espírito que tudo nega, ou seja, eu sou o processo do tempo, o tempo não poupa ninguém, o tempo não poupa nada. Percy Shelley escreveu Osimandias, um poema que me lembra um colosso de Rhodes. Só um pequeno parêntese aqui, por favor, da nossa história, mas Percy Jackson escreveu isso em 1818, que ele chega e ele vê uma inscrição aquilo que era um resquício do que poderia ser uma enorme estátua com um colosso de Rhodes, gigantesco, mas só tem um pé. E aí ele diz assim, ele lê ali naquela estátua e virou tudo areia, o tempo destruiu aquilo, que aquilo é um império intransponível, um império indestrutível e eterno. É aquilo que é Osimandias e que nada pode apagar nem o tempo, só que a contradição quando a gente lê esse poema é que ele está diante daquilo que já se foi. O tempo não poupa ninguém, o tempo não poupa nada. E eu acho que o Shelley em 1818 trouxe isso, que é o colosso de Rhodes, que por maior, mais robusto e colossal que seja, o tempo há de destruir. O tempo faz tudo merecer, perecer miseravelmente. Bom, e nesse diálogo Mephistófeles, Fausto, que vai existir a realização do pacto. Assim como no teatro de marionetes, que fez a cabeça do Groot na juventude, como na obra do Marlowe, a cena do pactuário Faustico é um momento crucial e aqui também vai ser um momento crucial. Claro que aqui vai ter diferenças, naquelas outras narrativas, o Mephistófeles concede a Fausto um monte de poder como riqueza, prazer sensorial. e ao longo de 20 anos, tradicionalmente, ou 20 ou 24 anos, Spies e Marlowe, e afinal, dessa situação, o Mephistófeles vai levar a alma do Fausto, em contrapartida, na obra do Groot, esse pactuário vai assumir uma forma muito mais complexa, cujo desfecho, como eu disse, não vai acontecer no Fausto I e a gente espera e ele não acontece, mas só vai acontecer no Fausto II, não que ele tenha escrito já pensando no Fausto II quando eu falei do Don Quixote pra vocês, eu dizia sobre uma obra que ele escreveu já com essa intenção que em 10 anos ele escreveu as duas, então ele tinha a intenção do segundo momento como um grande desfecho, aqui não, aqui a obra é pra ser a tragédia de Gretchen. O pactuário de Fausto com o Mephistófeles com o Mephisto mostra a aspiração mais pujante do humanismo da pansofia, por quê? Porque o Fausto não quer conquistas físicas, claro que o processo do pactuário vai levar ele a conquistas físicas, mas o Fausto quer justamente que o conteúdo dos saberes humanos se tornem também saberes da humanidade, esse é o ponto, ele quer sair do ensimesmamento, nenhum outro Fausto da literatura. Teve uma dinâmica de um herói tão positivo assim, e é aqui que a gente, envolvido com aquela máxima do esturmo, do drama, o drama insolúvel de a alma humana ser mais vasta que os vestidos possíveis, que vai ser resolvido, porque era um drama insolúvel, mas agora passa a não ser mais um drama insolúvel, passa a ser possível de ser resolvido e superado graças, claro, a uma fuga da realidade com elementos alegóricos que é o pactuário, a cena do pactuário que vai revelar isso. Para quem tem curiosidade, cena 1765 em diante, é onde vai acontecer o pacto, em resumo, ele vai dizer, olha, o que eu quero mesmo, o que eu preciso é a embriaguez de incomportáveis dores, o que eu quero é a volúpia do ódio, eu quero o arrombamento das aflições, ou seja, eu quero que a humanidade seja, eu mesmo seja a humanidade, e se a humanidade perecer, eu pereço com ela, ou seja, elevar para fora, é que as sensações humanas ele quer para dentro dele, tal como ele quer as sensações dele para a humanidade. E é assim, claro, que um pacto de sangue é selado, e a consubstanciação desse pacto, o desfecho desse pacto, deveria se dar justamente quando o Fausto vivesse um momento tão sublime, um momento tão intenso, tão mágico, que ele acreditasse que ele teria atingido essa universalidade. Ou seja, a cena do pacto diz o seguinte, olha, quando você viver um momento tão incrível que você pudesse desejar que esse momento não acabasse mais, realmente você vai dizer ali, ver valido do bisso schoen, para o instante que passa, eis o momento tão belo. Então, esse é o momento poético que o Fausto vai assumir. Porque é isso, quando ele viveu uma sensação de que eu não gostaria que isso não acabasse nunca, cheguei no momento perfeito, ali então, o pacto é encerrado com a alma do Fausto sendo levada para o Mephistófeles. Mas a compreensão que o Marshall Berman faz dessa situação é de que o autodesenvolvimento do Fausto é, antes de mais nada, uma metáfora para o desenvolvimento da civilização. E Mephistófeles vai tentar, claro, ele não é besta, tentar o seu amo ali de todas as maneiras possíveis para que ele possa ceder e dizer a frase, olha, pare o instante que passa. Mas é claro que isso não vai acontecer tão facilmente. O Mephistófeles vai oferecer incontáveis caminhos para Fausto, mas é somente Fausto quem pode escolher por meio da sua ação decisória qual caminho que ele vai trilhar. É bem diferente quando a gente compara que é uma coisa irresistível entre Dante e Virgílio. Na comédia, o Dante é guiado pelo Virgílio, o Virgílio é o grande sábio. Todos os caminhos percorridos por Dante têm o respaldo imediato do Virgílio. O Virgílio conserva o limbo do mago das crenças medievais. Ele conhece todos os caminhos do inferno, inclusive ele tem poder sobre os personagens que vão aparecendo ali. O Fausto, ele encontra personagens ali no meio do círculo dos iracudos e fala, aquele é ciclano, aquele é fulano, fulano que fez tal coisa em Florença. Ou seja, ele tem poder sobre os outros. O Mephistófeles não. É bem diferente. o Fausto é que leva a alma dele para a humanidade. Então, o que tem em jogo não é a salvação católica da alma. Essa que é a grande diferença. Duas cenas externas indo para a narrativa que são muito importantes e vão acontecer nesse momento. A primeira é quando o Mephistófeles vai levar Fausto a uma adega auer Baskeller, que é um antigo e tradicional ponto de encontro de estudantes na cidade, existe de verdade essa adega em Leipzig e tem lá uma estátua enorme do Mephistófeles com o Fausto. E é claro que essa cena da bebida se espera ou pelo menos se intenta que o Fausto diga a frase do pactuário, mas é claro que seria simplório demais. No caminho, depois da bebedeira e tal, nós temos essa segunda cena, a cena da cozinha da feiticeira. Eu penso que um outro elemento, quando a gente pensa até em coisas do conto popular, a bruxa colocando lá a perna de galinha, não sei o que, no caldeirão, olha como que isso também diz respeito a um Fausto do Goethe, a cena da cozinha da feiticeira. E o Fausto vai fazer alusão a uma confusão proposital, irracional, de propósito. Ele vai dizer isso ao Ekerman em 1829, ele fala, olha, eu escrevi a cena em 1788, complementei e complementei ela em 1790, que é um ano depois do início do processo da Revolução Francesa. Daí que a ideia do Goethe de que a Revolução Francesa foi um fenômeno horroroso que trouxe o pior do gênero humano. Olha como ele é um conservador em relação ao mundo francês. Depois eu vou comentar um pouquinho sobre isso, mas para não escapar da visão política, a gente vai entrar, mas só para não escapar dessa narrativa. Nessa cozinha da feiticeira, na cozinha da bruxa, o Fausto vai rejuvenescer 30 anos, ele é um velho, então ele não é como no primeiro, ele é um velho. E é diferente daquela cena da adega que está constando já no Ur Fausto, essa não tem no Ur Fausto, só tem no Fausto 1, porque, claro, ele já é um idoso. Mas o Fausto vai viver esses poderes como conquistas sensoriais. Daí aquele processo de assumir a forma física de um homem maduro, mas, claro, com uma idade de jovem, um homem maduro, ou seja, de uma idade de uns 30 anos. E é nesse momento que o Fausto vai viver a segunda metamorfose, se a gente acompanhar o raciocínio de Marshall Berman, que é a metamorfose do amor, a metamorfose do amador. Porque no Caldeirão da Bruxa o Fausto vai ver a imagem de Helena, que vai ser a referência clássica da realização do amor ou a realização da beleza também, porque é assim também que a personagem Gretchen vai ser apresentada na peça. A gente pode dizer que o Fausto I inteiro é em torno da tragédia da Gretchen. É a Gretchen que promove a personagem mais dinâmica, que mais se transforma e mais importante no Fausto I. Por isso que, a partir de agora, os protagonistas do Fausto I vão ser Gretchen, Fausto e Pequeno Mundo. O Pequeno Mundo é um mundo fechado, é um mundo religioso, conservador, minúsculo da comunidade, um grupo de uma cidadezinha devota, do qual pertence a Gretchen. E esse foi também um mundo na infância do Fausto. Um mundo que, depois daquela primeira metamorfose, ele já não é mais capaz de se adaptar e que talvez seja aquela referência do próprio autor, do próprio livro sobre a vida do mundo bucólico. Por isso que ele não é um romântico em estreito senso. Gretchen aparece como uma mulher pobre, a presa ali é um processo de servidão constitucionária, típica da relação de produção daquela época, e ela vai ser apresentada a Fausto pelo Mephistófeles. As conquistas que vão fazer o Fausto adentrar no coração da Gretchen no primeiro momento são assim até um tanto superficiais. São presentes caros, galanteios guiados pelo Mephistófeles, mas é justamente no curso dessas negociações com o demônio que o Fausto vai se tornar uma pessoa melhor. Talvez exista uma grande contradição. É na negociação com o diabo que o Fausto se torna melhor. Porque ele vai dar também uma concessão ao Fausto que é a mais importante, mas que é também a menos artificial, eu diria, que é o seguinte, apenas confie em si mesmo, porque aí ele vai ter que conquistar o mundo tal como ele tem conquistar as mulheres. O Mephistófeles quer a essa altura transformar o Fausto num outro mito, o mito do Don Juan, já dizia o Marshall Berman. Agora que ele tem aparência, agora que ele tem riqueza, mas o Fausto é demasiadamente honesto, muito sério para acabar por brincar com o coração das outras pessoas e com o próprio coração dele. O que está em jogo é que no âmbito de maior poder, no âmbito de maior responsabilidade, se aumenta também a própria responsabilidade que Fausto tem, não só com ele, mas com o mundo. Claro que nessa relação que surge quase como artificial, mas vai se transformando numa relação de amor, Gretchen e Fausto vão se amar, mas não numa realização daquele casamento formal, e talvez ele seja o grande problema que vai ser apresentado aqui. Mas também não é na realização do amor que o Fausto vai dizer, nossa, estou vivendo um momento sublime, quem nunca se apaixonou na vida e viveu um momento sublime que você fala, nossa, eu queria que isso não acabasse nunca, que isso fosse... Mas ele não vai querer isso, porque não é o objetivo de Fausto, ele não assinou o pacto só para viver o desfrute do prazer, mas para ele colocar a roda da história em transformação. E esse é o ponto. Por isso que as transformações no Fausto 1 vão se dar principalmente em torno da Gretchen. O amor mesmo dos dois, de Fausto e Gretchen, não pode ser consumado, porque não é uma relação consagrada do matrimônio tradicional, pela igreja, pela família, mas é uma relação entre duas pessoas que não se enquadram no casamento arranjado. E eu acho que esse é o problema. A princípio, o Gretchen fica muito relutante e vai, esse hesitante, ele vai dizer, olha, eu não posso ceder ao amor, eu não sou esperta o suficiente, eu não pertenço ao seu mundo, eu não pertenço ao mundo do Fausto. E o que é uma verdade, mas o Fausto não é hipócrita, vai dizer, não, isso é uma verdade, mas me importa em você, é justamente o fato de que você representa a pureza genuína. Por isso que, nesse percurso, a pureza de Gretchen vai ter que desaparecer na tragédia. E esse desaparecimento o Gretchen vai fazer como sendo um desaparecimento da virgindade, o desaparecimento dela como um ato sexual. Então, aquela criança angelical do começo da obra vai se transformando, principalmente aos olhos de Fausto, com um dinamismo incrível numa grande mulher. E o Gretchen vai colocar aqui um elemento retardador da tragédia. Ele vai trazer para a gente uma cena, a cena da floresta. Porque, pensem comigo, ao mesmo tempo em que ele compõe uma obra para ser uma representação teatral, dramática, ele também faz para ser um texto literário. É por isso que as cenas podem acontecer ao mesmo tempo, ou talvez uma fora do palco, acontecendo atrás do palco para a gente como narrativa, sem comprometer o conteúdo da obra. Ele escreve uma obra muito maior do que uma adaptação possível para ser compreendida para um teatro. Ou seja, se eu quiser encenar esse Fausto, eu não vou poder fazer uma encenação entre esses literes do texto dele. Eu vou ter que fazer uma adaptação, inclusive, para o tamanho de texto. mas essa cena de Floresta e Gruta, que também já constava lá no Ouro Fausto, mas agora vai acontecer junto com o processo sexual de Gretchen, faz acontecer, surgir ali um novo personagem, o irmão da Gretchen, que é o Valentim. E o Fausto escapa para o ambiente da natureza, ele vai para a Floresta e Gruta, como diz a cena, e escapar para o ambiente da natureza, se refugiar no ambiente bucólico, tudo se remete a um ambiente do romantismo alemão, mas o Goethe vai fazer isso para poder escapar disso. Basta a gente lembrar daquela grande pintura viajante no mar de névoas de Kaspar David Friedrich, que ele está vestido de 1818 também, do mesmo ano do poema do Shelley, por coincidência, o mais do ano que nasce Marx, ele está com um casaco verde medieval citadino de Dresden, mas ele não é um alpinista, mas ele está indo para a natureza, que ele está querendo direcionar para onde a gente tem que olhar, para o elemento profundo da natureza bucólica, é mais ou menos esse o espírito alemão romântico. Mas, pois bem, nessa situação, nesse momento, Fausto vai ser levado para as montanhas de Hartz, ele vai ser levado pelo Mephistófeles para Walpurgis Nacht, que é quando ele começa a sentir que a Gretchen, por ter dado para o Fausto tudo que ele podia, inclusive em termos sexuais, vai fazer despertar nele um desejo que ela não é capaz de satisfazer. E essa cena de Walpurgis Nacht vai dizer muito isso. O que é a Walpurgis Nacht? Segundo uma lenda de Hartz, que é uma região alemã, a Walpurgis Nacht seria uma homenagem à Santa Walpurgia, Noite das Walpurgias, Walpurgis Nacht, que é uma santa que faleceu no ano de 779, e ele é comemorada, essa situação é comemorada na noite do dia 30 de abril para o 1º de maio. O Gretchen, claro, está se baseando nessa lenda, mas também ele recorre a uma série de escritos demonológicos da época para mostrar ali um ritual sabático, um ritual de culto do diabo na montanha, que é a montanha de Blochberg, que conta o seguinte, nesse dia, nessa noite, à meia-noite, é o único momento num ritual orgiástico que o diabo desce à terra e Deus não pode fazer, à meia-noite, do dia 30 de abril para o 1º de maio. E é nesse momento, num ritual orgiástico, da Walpurgis Nacht, que o diabo vai tentar maximamente o Fausto para ele dizer, olha, para o instante que passa, esse momento tão belo. Porque o Fausto vai conhecer todas as mulheres incomparavelmente mais experientes, conversações que vão valer por viagens inteiras e tal, e ele não vai falar nada, só que ele esquece, ele esquece absolutamente da Gretchen. E é só no final dessa noite, só depois de tudo consumado, é que ele vai se perguntar sobre aquela mulher que ele tinha abandonado uma noite antes, a Gretchen, abandonada, grávida. e tudo isso vai acontecer simultaneamente àquela cena que no drama vem em seguida, mas que na peça ali você vê como coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo, que é o momento que a Gretchen está reclusa e está desesperada para enganar a mãe diante da gravidez dela e ela não sabe o que faz. E Gretchen, não sabendo o que faz naquela situação, ela pede a Mephistófeles um sonífero para a mãe dormir para ela saber que agora vou ter um bebê e não sei o que eu faço. Só que o sonífero é uma mentira. Mephistófeles enganou a Gretchen, sem que ela saiba, claro, entrega a ela um veneno e Gretchen acaba matando a Cipere, claro, mas ela mesma é responsável por matar a própria mãe. E aí, quando o filho, e aí ela vai ter o bebê, quando o filho nasce com a mãe da Gretchen morta já no quarto, para abafar o choro do bebê, para que o Valentino eu não percebo, o irmão, a criança vai morrer. Ou seja, ela vai sufocar a criança ou afogar na banheira a criança e a cena assim é narrada aterrorizantemente. E acontece como se fosse implicitamente na peça. Se a gente pensar aqui como o Gretchen coloca, é como se acontecesse atrás do palco. Enquanto acontece Walpurg-Snacht, acontece a morte. E eu acho que essa é a dinâmica. Walpurg-Snacht está acontecendo Fausto com as mulheres e o filho deles tendo morto pela Gretchen porque ela está abandonada. Poxa, o Valentino vai acusar a Gretchen, consumida por uma dor absoluta, a dor da culpa de ter matado a mãe, a dor da culpa de estar abandonada e ter matado o próprio filho. E o modo como que essa cena vai ser descrita lembra imediatamente a situação daquela infanticida que morreu decapitada que eu contei no comecinho agora da aula que vai lembrar tanto a primeira Gretchen como, claro, a Anna. O Gutt era o jurista que dá o parecer no Conselho de Weimar. Mas é assim que a cena descrita por Gutt na sequência se chama Dia Sombrio e vai trazer Mephistófeles dizendo uma coisa quando o Fausto se desespera. O Mephistófeles diz assim ela não foi a primeira é como se fosse a Anna que não foi a primeira porque teve a Gretchen isso é muito interessante. Quando o Fausto está ali na volta por Wiesnacht então as coisas aconteceram ao mesmo tempo o pequeno mundo ou seja, o mundo conservador vai desabar sobre a Gretchen Gretchen vai tentar fugir mas ela é absolutamente pressionada por todas aquelas figuras daquela sociedade ou melhor dizendo da comunidade bucólica atrasada que vai persegui-la como um coro só que diferente numa grande épica num grande poema clássico o coro cumpre uma função moral só que essa função moral não é exatamente negativa é uma função importante de conjunto de regras com a sociedade que não vão ser destruídas a não ser que sejam destruídas para dar um outro ensinamento moral por exemplo o coro na figura dos demoníacos das eríneas num Orestes por exemplo de Hésquilo o que é Orestes só para a gente entender o Orestes ele vê a mãe matar o pai a Cliteminestra matar Gamenon com a mãe de Egisto quando ele volta da guerra de Troia e ele foge pois ele volta mais tarde dizendo que está trazendo a cinza dele mesmo ele está fingindo que não é ele e vai entregar para a mãe que vai comemorar com o amante com o Egisto depois ele é adulto depois de muitos anos e naquela situação agora estamos livres o único cara que poderia nos ameaçar está morto e ótimo só que é uma grande mentira então ele vai matar a própria mãe ele vai cometer o pior crime possível no mundo grego que é o matricídio só que nessa situação cometendo o matricídio ele vai ser perseguido pelas eríneas que vão cumprir um papel de coro mas ele vai ser perdoado depois ou seja é um rompimento de um mundo matriarcal por patriarcal tem um simbolismo ali por que ele vai ser perdoado ele cometeu o crime para honrar a memória do pai ou seja cometeu o pior crime possível mas era necessário disso para honrar a memória do pai ou seja a importância do pai é maior do que a da mãe tem essa simbologia mas o que acontece aqui no Goethe é que quando está acontecendo o Valpura Grisnacht o pequeno mundo está desabando sobre Gretchen e as pessoas estão perseguindo a sociedade está lá atrás as pessoas estão assim aterrorizantemente contra a Gretchen e inclusive o próprio irmão dela e esse pequeno mundo não vai representar um coro positivo pelo contrário vai representar um elemento absolutamente negativo que o próprio Goethe coloca como aquela sociedade bucólica atrasada porque o Goethe não está compadecendo de uma ilusão romântica de mundo ele não quer aquilo e ela vai ser perseguida uma multidão atrás dela começa a cercar Gretchen e o próprio Valentim o próprio Valentim o irmão que o Fausto só vai aparecer depois só vai aparecer agora na história nessa situação e Fausto vai entrar em conflito com o Valentim que talvez morreria se não fosse claro defendido pelo Mephistófeles que ataca o Valentim e o Valentim vai morrer só que antes do Valentim morrer ou seja morreu a mãe morreu o irmão morreu o filho a sociedade está perseguindo ela está correndo em desespero ela matou o próprio filho ela matou a própria mãe e o irmão morreu por causa dela só que antes do irmão morrer por causa dela ele incita o povo ao linchamento de Gretchen matem ela ela é a culpada Gretchen é a culpada então agora Gretchen sente o peso da morte inclusive a mãe do irmão de todo mundo do filho e ela se desespera e o pequeno mundo claro está cercando Gretchen em desespero correndo atrás dela até que então ela vê um único refúgio possível logo na frente dela uma enorme catedral gótica com um sino uma enorme catedral gótica tudo indica então no decorrer dessa situação que aqueles sinos da catedral que haviam no primeiro momento salvado o Fausto da morte vão claro agora a gente espera isso salvar Gretchen afinal de contas Gretchen é muito mais vítima de tudo que isso acontece do que outra coisa ela é colocada numa num turbilhão de acontecimentos que ela mesma não controla então ela é muito mais vítima do que atriz dessa situação né pois bem Gretchen entra na igreja está buscando o abrigo seguro do cristianismo talvez eu diria que tinha sido o abrigo seguro do Fausto na Páscoa mas ao contrário disso tudo toda essa cena está anunciando um aprisionamento de Gretchen na igreja tudo é composto para ser horripilantemente terrível para a gente uma música ameaçadora o órgão toca o coro as pessoas estão perseguindo assustadoramente os pilares da catedral acabam se tornando grandes grades e quando finalmente o sino toca e a multidão enfurecida contra a Gretchen o teto o teto da catedral que é abóbada simplesmente desaba em cima da Gretchen e ela grita assim desesperadamente sobre isso a maneira como o Gretchen faz essa cena é reveladora sobre as concepções de mundo dele porque vejam Gretchen não tem a salvação na igreja não tem e o que aprisiona a Gretchen é justamente o símbolo medieval ou seja a ideia romântica de voltar ao mundo antigo ao mundo gótico o mundo antigo para o mundo medieval melhor dizendo ao mundo gótico para a gente é revelada para o Gretchen como sendo voltar a um mundo que aprisiona as pessoas os românticos tinham uma pressa enorme ao mundo bucólico e à tradição medieval o Gretchen pelo contrário não é exatamente um classicista mas também não é exatamente um romântico e isso vai ficar aqui inteiramente claro que ele pertence a um tercium dator um terceiro incluído o pequeno mundo e a catedral gótica estão representando para ele é um romântico estão aprisionando a personagem que vai sofrer as maiores transformações na tragédia e serve como incursão limitadora dessa liberdade dessa personagem talvez em algum outro momento o mundo gótico tenha oferecido para a humanidade alguma positividade Götz não tenho dúvida sobre isso mas a maneira muito sintomática de como Gretchen é aprisionada na catedral mostra para a gente que o pequeno mundo não pode oferecer mais nada o pequeno mundo já pereceu o pequeno mundo só pode oferecer morte destruição estrangulamento das almas e deu o que tinha que dar Gretchen é preso e vai sentir a culpa do mundo nos ombros no meio da noite o Fausto vai entrar para resgatar Gretchen ele vai entrar com o Mephistófeles e Gretchen pensa que já é o carcereiro inclusive e vai dizer olha pode me levar para a decapitação ela demora para reconhecer que é Fausto sendo bem dramática e claro nessa situação o Fausto quer levar Gretchen mas ela escolhe permanecer e morrer ela vai alegar que o abraço de Fausto é frio que ele não ama que você não me ama e isso tem uma certa verdade porque embora o Fausto não queira é óbvio a morte da Gretchen ele também não quer viver com ela porque ele tem um mundo muito maior viver com ela é viver no pequeno mundo viver com ela é viver nas limitações ele quer o mundo para além daquilo lembra ele quer as aflições todas do mundo para que ele supere e transforme no espírito da Aposofia então ele tem um caminho maior a percorrer Gretchen deixa a tela aberta Gretchen escolhe permanecer ali e morrer é líssima mulher dela é muito dramático isso daí em diante a cena vai entrar numa situação de prosa mesmo sem rima para que aquele elemento de caos e de sensações assim dramáticas estejam amplificados para a gente e o Fausto pergunta para o Mephistófeles o seguinte olha que mundo é esse que faz com que o seu melhor pereça tão tristemente e a resposta do Mephistófeles é ela não é a primeira e isso é incrível né o Bernal vai dizer que o crescimento humano tem um custo enorme nunca se cresce humanamente quanto gênero sem um custo a se pagar qualquer um que deseje que esse crescimento seja colocado em marcha ele tem que estar disposto a pagar esse custo e a pergunta é o que Fausto poderia ter feito diante da tragédia de Gretchen ele poderia romper o pactuário de Mephistófeles não isso não é possível de acontecer o único contato que ele tinha tido com o mundo fechado com o mundo pequeno era com o Valentim isso resultou em morte morte catastrófica então é meio que ele não tem saída em relação a própria Gretchen o Marshall Berman diz que mesmo que Fausto tivesse apto a se adaptar ao pequeno mundo de Gretchen a própria Gretchen não queria ser esse peso e isso vai ficar evidente porque a Gretchen se move de maneira dramática na direção da vida ativa se a gente pensar nas concepções anaracentistas de mundo o Fausto coloca Gretchen em rota de colisão com aquele mundo mesmo dela que é o mundo fechado o pequeno mundo por isso mesmo a trajetória dela está fadada de antemão já está desde o começo fadada a terminar mal e as razões disso são classe social dela e sexo ou seja gênero dela no mundo feudal mundo de entraves e extrevidão constitucionária em que eles vivem um homem que se emancipa se enriquece tem ainda uma certa habilidade mobilidade social liberdade de fuga mas uma mulher de classe subalterna não tem a menor possibilidade disso ela está restrita àquele pequeno mundo se Fausto chegou a aprender alguma coisa que esse destino de Gretchen diz o Marshall Burman é que ele aprende que se ele deseja se envolver com a vida dos outros em benefício próprio ou em benefício do conjunto ele tem que assumir parte da responsabilidade do destino dessas pessoas mas ele vai um pouco além ele vai dizer olha se a gente quer ser justo com Fausto é preciso reconhecer que a Gretchen tem um desejo intenso de ser condenada porque só na condenação da Gretchen é que a coisa se pode se se substanciar existe algo voluntário na morte dela uma autoaniquilação que pode parecer loucura às vezes ela parece como louca tem muitas interpretações de Fausto que eu já vi que ela parece louca mesmo não diz coisa com coisa porque rompe com a ideia das rimas e ela começa a fazer coisa assim ela está em desespero ela não sabe sobre quem está vivo não então a cena parece como se fosse uma grande loucura mas eu não posso conceber como loucura se a gente continuar com o Berman porque Gretchen é a heroína que no Fausto está encarnando essa potência transformadora que é a potência do mundo irrealizável que não é transformada porque o mundo não permite por isso que tem que ser transformado na tragédia não é a Gretchen é o pequeno mundo inteiro e essa é a lição do heroísmo da Gretchen ela está tentando ir além dos limites do estado da família da propriedade da igreja tudo isso e a tragédia do desenvolvimento é justamente inevitável e dolorosa mas ao mesmo tempo é um progresso e aí claro quando o pequeno mundo é destruído e isso vai acontecer também na segunda parte de Fausto que é uma grande situação aquilo que também era bom que a Gretchen também se esvai junto com esse mundo talvez essa seja a natureza desastrosa da cena para aniquilar com o pequeno mundo terrível o mundo do progresso é preciso também aniquilar as coisas positivas para que o progresso venha então eu tenho que aniquilar o mundo inteiro o pequeno mundo tem que ser destruído por inteiro as coisas horríveis que ele tem mas infelizmente as coisas boas também tem que ser destruídas e esse pequeno mundo é justamente o protagonista do final do Fausto 1 a destruição da Gretchen pelo próprio pequeno mundo ela vai morrer por causa disso também vai ser um momento chave da própria destruição desse pequeno mundo porque a cidade vai ser abandonada e é assim que vai terminar vão sobrar apenas fantasmas e a cidade vai ser uma cidade fantasma ela vai deixar de existir e é aqui que o Bergman faz a diferença entre o desenvolvimento de uma comunidade para uma sociedade ou seja mundo fechado pequeno mundo grande mundo mundo aberto Fausto só está querendo não é pouca coisa é se mover em direção do grande mundo é por isso que ele vai aniquilar esses resquícios do pequeno mundo é por isso que ele vai colocar essa situação e o elemento do pactuário não é dito esse que é o ponto o Fausto sai de cena Gretchen morre em nenhum momento ele disse pare é um instante que passa eis o momento tão belo então o que vai acontecer a tragédia é a tragédia de Gretchen e não a de Fausto e a terceira e última parte ou a terceira e última metamorfose que diz o Marshall Bergman não está no Fausto 1 não está no Fausto mas vai estar no Fausto 2 que é uma situação em que é um texto enorme longo escrito pelo Goethe entre 1825 e 1831 diferente daquele de 1808 e do primeiro de 1770 é a finalzinha da vida do Goethe e é lento de propósito para acontecer para mostrar para a gente como que o desenvolvimento alemão o desenvolvimento do progresso econômico alemão e social inclusive mas principalmente econômico é lento e essa lentidão do desenvolvimento também remete a essa forma para nos deixar aflitos com isso porque ao longo de 5 mil versos praticamente nada acontece ali no Fausto 2 e é só nos atos 4 e 5 que essas energias humanas essas energias dramáticas vão aparecer no itinerário para que a história possa chegar nesse clímax final e essa terceira parte é então como eu estava dizendo com o Marshall Berman a metamorfose do fomentador numa cena em que o próprio Fausto está recluso está nas montanhas ele começa a refletir sobre a energia despropositada da natureza ele vai ver as ondas do mar e fala essas ondas carregam uma energia despropositada não são utilizadas para o desenvolvimento da humanidade ele começa vai e vem vai e vem é inútil e é isso essa reflexão que ele faz utilizar a natureza como propulsora das energias e o Goethe lá no Fausto agora está utilizando uma linguagem política do pós-revolução francesa porque e esse é o elemento central Fausto está se encontrando num ponto nodal da história moderna ou seja a divisão social do trabalho nessa relação nova de produção do capital é essa a situação que o Fausto está diante talvez essa seja aquele elemento que o Fausto queria o tempo todo colocar de pé o desenvolvimento alemão então ele está diante de situação política desastrosa que são situações revolucionárias na França mas que empreenderam modificações técnicas produtivas econômicas capitalistas assim louváveis e o Goethe sabe que essa questão do desenvolvimento econômico é antes de mais nada uma questão política por isso que os projetos do Fausto vão exigir um recurso enorme um controle enorme sobre áreas produtivas um controle enorme sobre o capital e sobre inclusive os trabalhadores que vão surgir na obra do Fausto como vai surgir também a figura do imperador que vai se tornar um desses personagens antagonistas mais fundamentais o Goethe parece que está muito pouco à vontade com esse interlúdio político da história alemã e ele vai refletir isso na história de Fausto porque o Fausto não quer nenhuma das opções políticas existentes ele vai dizer o seguinte lá no ato 4 olha de um lado a gente tem um fragmentário império nacional alemão que vem desde a idade média sem unificação clara lembra a unificação alemã dos anos 70 1870 e esse império fragmentado é liderado por um imperador que é simpático que é íntegro ele diz mas é um absoluto inépito para a transformação do capital por isso que o Fausto vai assumir para si essa questão o personagem Fausto vai assumir o desenvolvimento econômico para si aí ele diz tudo bem de um lado a gente tem isso qual é a outra opção política da gangue de terroristas revolucionários terroristas conhece a linguagem de terror do que foi a revolução francesa segundo as próprias palavras do Fausto uma gangue de terroristas revolucionários então aqui existe a explícita referência a Robespierre que faz a França se envolver num conflito de guerra esse é o ponto e essa é a visão do Goethe sobre os acontecimentos da revolução francesa ele não quer a função do Fausto 2 é justamente uma função política já diria o próprio Lucati quando escreve o Goethe e sua época que a ideia de fornecer um simulacro da revolução moderna que torne prescindível que torna assim desnecessário um processo político revolucionário ou seja eu desenvolvo a economia sem precisar de uma revolução democrática eu não preciso de democracia eu consigo desenvolver a economia sem mexer na base política ou seja o Lucati diz assim Goethe não pode percorrer ideologicamente o rumo da revolução burguesa o rumo da revolução democrática ele quer ser alguma outra coisa e o Fausto quer demonstrar que o caminho para o progresso econômico se ele for bem sucedido ele torna supérfluo a revolução burguesa ele torna supérfluo a fazer luta e revolução política ter o estatuto de cidadania ter uma constituição isso é inútil se tiver o super desenvolvimento econômico isso é supérfluo essa é a posição política do Goethe claro que não importa para a gente imediatamente a posição política do Goethe a não ser para fazer um tom de mediação por quê? porque ele tratou de construir os personagens a partir dessa posição política dele nessa segunda parte isso fica mais evidente do que na outra parte claro que o fato dele ser um conservador extremo nessa segunda parte não compromete um conteúdo artístico não existe isso existe uma grande besteira alguém dizer assim vou ler uma obra daquele autor progressista porque o autor já que eu sou um progressista eu me julgo um progressista no campo político eu não vou ler a obra de um autor que não seja progressista porque não o próprio Marx discutia isso dizendo que o Balzac é a prova de que o realismo vence na literatura porque Balzac nem Shakespeare nem Cervantes nem Grutz nem Balzac eram progressistas talvez acho que esses gigantes o mais progressista tenha sido o Machado de Assis nem Vitor Hugo não era lutou contra a comuna e o Marx mesmo vai dizer que a visão progressista de mundo tanto faz isso no ambiente literário porque o Balzac vai ser a grande vitória do realismo porque para compor o ambiente literário Balzac que é um monarquista ele vai precisar para desvelar o ambiente burguês o ambiente da sociedade francesa ele vai precisar ir contra os interesses de classe que ele tem contra os interesses ideológicos porque ele está apresentando uma realidade dinâmica imatente então tanto faz a posição dele tal como aqui no Goet não se trata de uma defesa da sua posição política porque também não se trata na defesa entre o bem e o mal entre um progressista e um reacionário mas se trata diz o próprio Lukács da ideia irredutível da representação realista da objetividade da representação da realidade do mundo concreto se você o representa a objetividade ela é preponderante então tanto faz a sua posição no seu mundo artístico eu costumo me referenciar a essa situação eu já estou indo para o final ao em cima do Mezaros eu tenho ali um livro que eu fiz a apresentação e a revisão de tradução para a editora Boitempo que se chama a revolta dos intelectuais na Hungria só um pequeno parênteses a gente já volta no posto mas é que é interessante mostrar como que os intelectuais na Hungria sofreram do zedanovismo da política cultural estalinista na qual se pensava uma redução muito esquemática entre o bem e o mal sempre que o bem é o stalinismo o mal é o capitalista e o tradisquista uma coisa assim mas que reduzia tão esquematicamente a literatura a ponto de fazê-la ser antirrealista em sua essência a ser pouco dinâmica em sua forma claro que isso teve situações mais dramáticas do que a mera a mera censura que não é pouco mas a censura artística e a censura literária como a claro a ocupação do pacto de Varsóvia contra Budapeste em 1956 que fez o próprio Lukács se refugiar a embaixada iugoslava com o campo neutro àquela altura em 1956 com o Mesaros que foge para a Itália e o Lukács é aprisionado no castelo do Drácula do Vlad III na Transilvânia e lá ele é torturado para que ele pudesse entregar em Rinage os outros revolucionários coisas que ele não faz ele não sucumbe ao interrogatório soviético no castelo do Drácula mas olha aqui a situação aterrorizante mas enfim então só no sentido do Goethe nos importa aqui a posição política dele porque é ela que vai trilhar o caminho do Fausto só por isso ou seja o Fausto tem um caminho rumo ao desenvolvimento capitalista o Walter Benjamin ele tem um texto sobre o Goethe que eu acho sensacional porque ele vai mostrar o Goethe como filho de uma família burguesa mas de ordem instamental que a característica da Alemanha que nós chamamos de revolução política alemã revolução passiva ou melhor dizendo uma via prussiana o Marx chamou da miséria alemã a característica é que eles estão passando por um desenvolvimento econômico mas muito mais tardio do que acontece nas vias clássicas de identificação de capital como por exemplo Inglaterra como por exemplo França mas o que acontece é que depois que o desenvolvimento econômico se põe em marcha a Alemanha se torna uma potência no final do século XIX uma potência industrial de primeira linha lá no mundo mundial mesmo mas no mundo europeu principalmente bom bem o que o Benjamin fala sobre isso nos ensaios reunidos nasceu em Frankfurt em 1749 e é uma cidade que tem 30 mil habitantes quando Berlim que é a capital do império alemão tem 100 mil habitantes uma época em que Paris Londres já tem meio milhão de habitantes esses números mostram muito bem o que é a Alemanha em termos de desenvolvimento porque o capital sempre precisa regimentar uma grande quantidade de um contingente gigantesco de pessoas num processo produtivo e o que acontece Goethe não se sente um combatente de primeira linha do espírito burguês não ele não é o Goethe se põe como um embaixador de vida burguesa porque ele é burguês como classe mas um embaixador do feudalismo alemão é isso que o Benjamin diz mas daí que essa segunda parte de Fausto indo para esse fim vai tratar desse desenvolvimento Fausto do canteiro de obras que o Fausto coloca em marcha mas à medida que o Fausto vai se superfusionando o trabalho dos trabalhadores com a ajuda do Mephistófeles ele sobe do alto do mirante e ele observa todas aquelas terras que ele tem e ele percebe que tudo que ele tem está sendo colocado em marcha pelo desenvolvimento que ele mesmo pôs com a conquista com o imperador só que ele vê ali tudo que os olhos dele podem ver pertence a ele ou ao empreendimento grandioso do capital exceto uma pequena casa ali com um casal de idosos e duas tilhas as árvores as duas tilhas as árvores símbolos da Alemanha e esses idosos se recusam a sair dali só que o Fausto é bastante simpático com esses idosos ele tem um certo carinho com esses idosos esses idosos são Philemon e Balses tal como os idosos Philemon e Balses do Ovidio metamorfose de Ovidio só que o Fausto vai ficar obsectado com a propriedade ali ele acha que aquelas duas tilhas colocam tudo a perder todo o empreendimento transformador coloca tudo a perder porque aquilo significa o resquício do pequeno mundo simboliza o elemento não transformador da tragédia por isso que Fausto pela primeira vez conscientemente promove o primeiro e verdadeiro ato mal por consciência ele vai ordenar que Mephistófeles dê um jeito naquela situação e o Fausto não quer saber nem como o Fausto não quer saber nem de que maneira vai acontecer a situação do despejo ele vai ordenar que o Mephistófeles apenas resolva aquela situação eu acho que esse é o tipo de maldade totalmente moderno é a maldade impessoal indireta resolutiva pela instituição ordenadora do Estado ou do caso de Mephistófeles eu não sou muito assim admirador da filosofia de Hannah Arendt mas num certo sentido ela acerta em cheio quando diz que o massacre que acontece na União Soviética como os massacres que acontecem na Alemanha nazista pertencem a uma racionalização do mundo que põe em si o caráter de maldade impessoal não morreu João que gostava de macarrão não morreu Francisco da bicicleta nem Maria que amava passear um parque tal coisa uma sorvete que seja morreram ali tantos milhões de pessoas por uma instituição ordenadora de massacre ou seja uma maldade impessoal que é a maldade moderna ela tem um certo sentido nisso porque o Mephistófeles com os homens dele na calada da noite vão e resolvem a situação e quando chegam de volta a Fausto vai dizer pro Fausto olha Fausto tá resolvido e Fausto meio que se alegra mas ao mesmo tempo se preocupa tá mas onde foi parar o casal e o Mephistófeles dá risada disso ele diz olha não há mais casal não há mais cabana não há mais filhas tudo foi consumido pelo fogo o Mazari faz uma relação sobre a destruição da natureza e com o capital a destruição e o fogo das tilhas eu pensei que nunca pudesse ser tão atual essa reflexão dele quando a gente destrói o bioma do Pantanal a tragédia da destruição dos biomas mas o Fausto mas o Fausto se revolta e ele vai dizer pro Mephisto mas por que você fez isso e é claro que o Mephistófeles vai tripudiar o que você espera o Mephistófeles vai dizer o que você espera quando você manda o diabo resolver uma situação é isso Fausto vai sentir qual se sentiu na tragédia de Gretchen é o pequeno mundo sendo destruído mas com a destruição do pequeno mundo que atrasa o desenvolvimento do progresso econômico também se destrói aquele único resquício da beleza e da pureza e da bondade que se tinha naquele pequeno mundo naquele mundo antigo Fausto estava fingindo pra si mesmo que era possível criar um novo mundo economicamente avançado do capitalismo sem sujar as mãos de sangue é isso que significa mas isso não é possível enquanto onde existiu o capital existe o sangue sendo derramado e esse é o ponto e é isso que demonstra a metamorfose do fomentador fáustica positiva em certa situação negativa em outra situação o Lucchetti vai dizer nos estudos sobre Fausto que essa eliminação do casal de anciãos ali a filha Mundo Balsias vai ser a alegoria do passo necessário do progresso do gênero humano pro Goethe que a marcha em si não é trágica a marcha do progresso não é trágica não é trágica mas ela comporta inúmeras tragédias individuais tem um monte de tragédias individuais o desenvolvimento não é trágico em si mas vai ter tragédia durante o processo individual não como gênero esse é o dilema que está posto o fato é que agora com capital em marcha destruição de Filho Mundo Balsas tudo agora que não tem mais nada se ele olhava para tudo aquilo a mensidão e aquele pedacinho era o resquício que recalcitrava do antigo mundo contra ele agora não mais agora nada mais falso não tem mais nada para fazer aquele seu sonho inicial agora está como substanciado ele colocou a roda da história em fluxo direto do desenvolvimento econômico é como se toda aquela empreitada do conhecimento no primeiro Fausto diante da panosofia o que ele quer e tal fosse justamente o desígnio do mundo burguês conservador agora Fausto completou a missão dele ele não tem mais nada para fazer não tendo dito não amor pare o instante que passa não tendo dito bêbado eu teria dito no amor eu não bebo mas conheço muita gente que teria dito no primeiro que era uma bebedeira e no amor eu não disse eu não disse eu não disse em nenhum momento é agora que ele vai dizer e as razões que são oferecidas por Goethe para que ele diga isso tem tanto a ver com o destino de Fausto como tem tanto a ver para Goethe com a estrutura da história moderna ou seja ironicamente assim que o fomentador coloca em marcha o fluxo da história ele não tem mais função nenhuma então se te consuma o elemento do pactuário então logo ele livra os caminhos ele mesmo aparece como um obstáculo para ser superado e os silvas que salvaram o Fausto e que tocaram para Gretchen que tocaram para Filimon Balsas que tocam agora para Fausto novamente vão simbolizar o ensino da morte de Fausto meia-noite quando ele está vendo o balcão de ruínas tudo em chamas ali e a destruição absoluta daquilo que o Aaron fica no mundo que agora não tem mais a menor chance de recalcitrar contra uma lógica muito mais complexa que é do capital quando ele olha aquilo ele sente que ele está vivendo mas está sonhando sabe aquela sensação que a gente tem que nossa será que eu começo uma coisa tão extensa e falo meu Deus será que estou sonhando é essa a sensação que Fausto tem é uma simbologia alegórica que agora toma conta do drama e Fausto é transportado por esse elemento idílico ele não sabe se ele está sonhando se ele está acordado ou não ele está acordado mas ele não tem consciência disso ele está como se fosse um grande sonho e não um sonho no estilo positivo mas uma grande fantasia aí de repente quatro elementos espectrais quatro mulheres fantasmas aparecem diante dele e simbolizam algo algo fantasmagórico e simbólico enquanto entidades são necessidade pobreza culpa e ansiedade e o Fausto consegue tal como ele tinha expulsado há pouco tempo o Mephistófeles ele consegue expulsar necessidade pobreza e culpa ou seja ele não sente culpa ele não sente culpa pela morte de Gretchen ele não sente culpa pela morte de Filham ou em Bálsias ele consegue se livrar da culpa porque são tragédias pequenas pessoais para poder substanciar o elemento que não é trágico que é do desenvolvimento bom que seja mas ele não consegue eliminar jamais a ansiedade a ansiedade da vida dele que fez parte da vida dele continua fazendo parte e Fausto que tinha expulsado o Mephistófeles fica sozinho e com enorme dificuldade tenta expulsar a ansiedade que só sai porque ela quer e não porque ele expulsa só que antes de sair joga um bafo nele como o rei Lear um bafo da cegueira e ele fica cego ele diz nossa estou cego e ela diz o seguinte olha você esteve cego desde o começo e é assim que tudo prossegue Fausto esteve cego desde o começo porque a marcha que se põe na história é uma marcha que você não consegue ver e esse é o ponto isso é simbólico Fausto se declara completamente vivo justamente porque está completamente vivo que colocou tudo que podia colocar no mundo como fluxo da história é justamente por isso que ele está plenamente morto e assim se cela o elemento pactuário é isso pessoal extraporei um pouquinho mas agradeço demais pela atenção professor o senhor é um encanto eu acho que cada um de nós pela questão etária ou pela trajetória de vida teve maior ou menor acesso a esse conhecimento a esses conteúdos especialmente nessa profundidade mas certamente saímos todos muito enriquecidos e maiores desse mini curso e dessa troca que o senhor generosamente proporcionou acho que foi algo que todos compartilham dessa opinião e até se algum colega também quiser complementar fique muito à vontade para abrir o microfone e falar mas assim a palavra de ordem é gratidão mesmo por tudo que o senhor nos passou ao longo desses quatro dias dessas quatro terças-feiras que foram tão ricas e importantes para a gente que seja o primeiro de muitos encontros com essa natureza para que a gente possa expandir também os conhecimentos para além do mundo jurídico e com isso possamos crescer cada vez mais então eu fico muito agradecida por essa super colaboração por esse sorriso por esse olhar que o senhor proporcionou apesar do mergulho no passado a gente também pôde fazer uma costura com o presente com alguns dramas que são muito palpáveis nos dias de hoje e essa pandemia trouxe essa coisa positiva que foi ele conhecer e poder aprender mais eu agradeço imensamente e antes de lhe devolver a palavra para uma despedida eu queria pedir que todo mundo abrisse o microfone para a gente fazer o microfone não a câmera para fazermos um registro do nosso encontro nosso último encontro que venham outros eu vou fazer aqui o print Katia se você também puder abrir e fazer também um print é bom sempre um reforço de nossa mestre em tecnologia vamos lá sorrisos bom professor vou lhe devolver a palavra para se despedir e assim já com saudade antecipada doutora Laura e amigos todos aqui eu fico eu fico emocionado verdadeiramente por um elogio tão assim tão lindo que eu não sei se mereço e eu fico assim extremamente feliz de estar aqui com vocês vou voltar quantas vezes vocês quiserem eu acho assim de modo muito singelo eu tentei passar que bom eu quis passar um pouquinho de modo muito singelo diante do pouco que posso mas de modo muito singelo mas verdadeiro muito honesto de estar aqui com vocês sobre esse curso eu acho que esse nosso contato essa coisa leve que mesmo que a gente fala de tragédia mas a gente está aqui nos enriquecendo nos enriquecendo como como gênero então eu acho que essa acho que essa é a lição então muito obrigado de coração a todo mundo que assim de coração mesmo muito obrigado eu acho que doutora Valéria está querendo falar que ela abriu o microfone é isso doutora sim eu queria me despedir sim mas queria dizer que o professor verdadeiramente se superou todos as os outros episódios é para falar numa linguagem de série não é os episódios foram ótimos mas hoje foi assim verdadeiramente impressionante essa conexão do passado com o presente a vivacidade da narrativa as conexões é uma coisa incrível como o senhor consegue fechar tantas conexões assim abertas ao mesmo tempo e eu anotei aqui algumas conexões para outras leituras posteriores mas foi assim verdadeiramente fantástico mesmo uma abertura de muitos cenários muitas janelas foi fantástico parabéns eu suponho que o senhor deve ser um profissional feliz é uma empatia total com a carreira que abraçou e os diversos vieses pelo seu currículo que Laurinha falou e assim de fato fantástico muito grata mesmo até breve professor estamos muito gratos boa noite descanse os comentários no chat são os mais elogiosos e merecidos comentários que depois eu vou transmitir deixou o gostinho de quero mais muito obrigado teremos mais o senhor nos levou assim a sonhos da época medieval foi maravilhoso eu amei eu acredito que eu estava aguardando ansiosamente eu ficava aguardando que pena que terminou mas vamos continuar parabéns você é maravilhoso muito obrigado pessoal eu fico emocionado muito obrigado de coração acho que os colegas também merecem o nosso agradecimento por estarem prestigiando um evento da instituição mas que tudo que faz é pensando justamente em trazer mais conteúdo e mais conhecimento e mais trocas entre nós e acho que esse objetivo foi alcançado então boa noite mais uma vez obrigada e fique com Deus boa noite a todos boa noite boa noite boa noite tchau boa noite pessoal até a próxima até a próxima maravilhoso